Olá amigos aqui do canal, tem algumas bolachas de madeira disponível aí na sua casa e está à procura de ideias para usar de inspiração para montar alguma decoração com esse material? Veja só, excelentes ideias para utilizar bolachas de madeira. Com certeza você pode adicionar esse elemento tanto na decoração de casa como varanda e assim também no jardim. Opções inspiradoras para uma decoração rústica para você se inspirar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que você tenha gostado das sugestões. Até a próxima e tchau!